Muito bem, a gente está de volta e eu quero convidar você para fazer uma autoanálise antes de a gente entrar de cabeça no assunto, porque saúde emocional nem sempre a gente consegue admitir o problema para buscar ajuda, para procurar tratamento. Bom, e ninguém se encontra imune de adquirir algum problema emocional nessa vida, não é? Embora seja comum as pessoas não admitirem que isso é um problema e os problemas emocionais podem surgir por vários motivos, só que a gente precisa aprender a identificá-los. O que fazer em caso de desequilíbrio emocional? Essa pergunta é muito importante. A gente vai aqui junto com o psicólogo Dr. Glauber Mendonça, vamos tentar aprender mais sobre esse tema tão importante, mas a sua participação aqui é essencial, então manda para a gente a sua dúvida, a sua mensagem para que a gente possa aqui tentar discutir e tentar te dar uma luz para que você possa buscar o melhor tipo de ajuda para te atender aí, tá? Você pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp, o número é 12-982-66-0004 ou se preferir, você também apontando a câmera do celular aqui para esse código que está aparecendo na sua tela, você também é direcionado para o nosso WhatsApp. Aí é só mandar a sua pergunta e se você se sentir à vontade pode dizer o seu nome e também a cidade de onde você está falando, tá bom? Dr. Glauber, bem-vindo ao Vida e Saúde, um prazer enorme recebê-lo aqui falando de um assunto tão necessário, tudo bem? Olá, boa tarde Teru, prazer estar aqui, fico muito feliz pelo convite, agradeço e muito feliz de poder nesse momento falar sobre um tema tão relevante. Estamos aí falando de problemas emocionais num cenário que é bastante desafiador, estamos num cenário de pandemia e acho que esse tema se torna ainda mais relevante nesse momento. Então, muito feliz de estar aqui, muito obrigado. Com certeza, doutor. Olha, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa entender ou aprender é como identificar esses problemas emocionais, porque a nossa vida não é um platô, né? A gente não está bem 100%, nem mal 100% do tempo e às vezes a gente tem as montanhas russas da vida fazem a gente se sentir um pouco triste, um pouco feliz. Como é que a gente identifica, doutor, problemas emocionais? Primeiramente, seria importante imaginar, como você falou, né? A vida não é um platô, é imaginar que nós seres humanos, nós temos uma perspectiva integral, nós somos sujeitos biológicos, nós somos sujeitos psicológicos e nós somos sujeitos sociais. Então, é imaginar que qualquer disfunção, que qualquer alteração, que qualquer oscilação, como você comentou, momentos de mais alta e momentos de mais baixa, impactarão em todas essas três esferas. Então, quando eu olho para o sujeito, quando eu recebo um paciente no consultório, eu estou olhando esse sujeito de forma integral. E é interessante imaginar, Teru, que assim, esses principais episódios, eles não são necessariamente um problema. Vamos imaginar, e quem está nos assistindo agora deve passar por isso também, existem momentos em que a gente acorda um pouco mais triste, em que a gente acorda um pouco menos disposto. E isso não é necessariamente um problema, porque isso é um episódio. Esse episódio de tristeza pontual, ele não deve ser necessariamente um problema. Quando nós nos preocupamos, quando esse episódio, ele tem uma longa duração, quando essa tristeza impossibilita, por exemplo, que eu consiga lidar com as minhas rotinas cotidianas. Essa tristeza me impede, por exemplo, de seguir com o meu trabalho, de seguir com as minhas relações sociais. Então, um ponto de atenção, em termos de identificar problemas emocionais, é imaginar qualquer alteração, seja para mais ou para menos, que impacte na minha vida cotidiana. Impacte na minha relação com os meus familiares, impacte na minha vida de trabalho, na minha vida produtiva. Então, algo que pode ser em qualquer uma das esferas, pode ser, por exemplo, um problema biológico. A priori, algo na esfera, sei lá, quedas de cabelos, dores musculares, pode ser um sinal. Isso pode estar correlacionado, por exemplo, com uma situação de estresse pela qual você está passando, uma situação de alteração da sua rotina muito brusca. Tudo isso pode desencadear certos problemas e a gente precisa estar atento a esses sinais. Eu acho que o ponto mais importante, Teru, é observar os sinais, não negligenciá-los. Entendi. E observar o quanto eles estão impactando na nossa rotina. Agora, doutor, vamos engrossar esse caldo, porque às vezes a gente tem mais um ingrediente presente aí, que são os problemas emocionais acompanhados de transtornos. Explica um pouquinho para a gente a diferença entre essas coisas e quais são os principais, por exemplo. Vamos imaginar que a intensidade desses problemas emocionais podem desencadear um transtorno emocional. Então, por exemplo, o exemplo que eu comentava há pouco de uma pessoa que sente pouco mobilizada para seguir com a sua rotina diária. Por exemplo, tem impactos em sono, já não consegue mais ter motivação para trabalhar, para fazer suas atividades diárias, domésticas, cotidianas. Já não tem mais se relacionado com a sua família da forma como se relacionava anteriormente. Isso pode ser um critério, por exemplo, de um diagnóstico de depressão. A depressão é um transtorno emocional. É algo que precisa ser acompanhado. Então, como eu comentava no início, Teru, a tristeza não é necessariamente, se pontual, não é necessariamente um problema. Agora, o prolongar dessa tristeza deve ser um ponto de atenção, porque o prolongar dessa tristeza pode ser depressão. Exemplo, quando a gente recebe um paciente no consultório, uma das coisas que pode nos chamar a atenção, e aí você pode ficar atento, ou no seu próprio discurso, ou alguém do seu lado, o paciente geralmente se refere a uma vida cinza, uma vida sem tenacidade, uma vida sem brilho. Então, quando a pessoa começa, por conta de uma tristeza prolongada, perder o interesse pelo brilho da vida, ou não enxergar o brilho da vida como todos os outros enxergam, ou como ela própria enxergava anteriormente, isso pode ser um ponto de atenção, isso pode ser depressão. Só que a gente precisa entender que a depressão é de um leque muito grande de transtornos emocionais, como, por exemplo, o contrário da depressão, que é a mania. Ou seja, um sujeito extremamente ansioso. Então, o sujeito depressivo é um sujeito que está pouco mobilizado com a vida, perdeu o brilho, a tenacidade com a vida. O contrário disso é o sujeito extremamente impulsivo, extremamente ansioso. É aquele sujeito, por exemplo, que compra mais do que precisa, que tem um pensamento tão acelerado que ele fala de forma acelerada. E aí fica difícil de estabelecer relação, porque é uma pessoa que geralmente ocupa muito espaço no vínculo social. Isso também pode ser um problema. Imagina isso no longo prazo. Conviver com uma pessoa desse jeito se torna muito difícil. Então, esse também pode ser um ponto de atenção. E aí estamos falando de um transtorno mental, estamos falando de sintomas maníacos. Doutor, você citou dois aqui, duas possibilidades, mas existem muitas outras que daí já é uma questão mesmo de paciente e profissional tentarem entender e identificar para tratar. Agora, vamos voltar aqui um pouquinho para indicadores de problemas emocionais. Então, já que a gente já fez a diferenciação, né? A gente tem aqui uma mentezinha e realmente a gente tem vários compartimentos aqui na nossa mente, mas indicadores de problemas emocionais, eles vêm com maior frequência do que um episódio só. Vou começar com esse aqui, olha. Que se mostrou bastante presente agora durante a pandemia. Irritabilidade, a gente convivendo no mesmo espaço, muitas vezes um espaço precário, um espaço adaptado, um espaço compartilhado, né? Com várias funções ao mesmo tempo. Então, é moradia, é escola, virou escritório de trabalho. Mas, mesmo assim, tirando desse momento de pandemia, a irritabilidade constante não é normal. Exato, você tem toda a razão. A irritabilidade, ela pode ser um gatilho que, se não acompanhada, se não observada adequadamente, pode desencadear algum tipo de transtorno, né? Então, quando a gente fala de irritabilidade, a gente está falando de uma situação na qual aquele sujeito, ele enxerga o mundo, as situações cotidianas o impactam de uma forma mais abrupta. Estamos falando, se a gente puder simplificar isso, a gente está falando daquele sujeito que pode fazer uma tempestade num copo d'água. É aquele sujeito, por exemplo, que em alguns momentos, algo para ele chega de forma mais dura do que para outras pessoas. Então, é o sujeito mais irritadiço, é o sujeito menos disponível para o ambiente, né? Então, alguém fez alguma coisa sem nenhuma intenção, mas para aquele sujeito mais irritadiço, para aquele sujeito que está com um grau de irritabilidade acentuado, aquilo para ele pode ser um disparador, disparador de outros gatilhos de problemas emocionais. A gente tem um outro indicador aqui, doutor, que é a raiva. Está bem relacionado com a irritabilidade, mas aqui existe uma explosão, mas a pessoa extravasa realmente o sentimento de ira. Exato. A gente fala, Teru, no campo da saúde, de que isso é a exposição do cólera. É você deixar exposto para o ambiente aquilo que você tem de pior dentro do seu repertório. É imaginar que você vai ter picos de uma afetividade, de uma exposição afetiva muito brusca. Então, o ambiente não está preparado para aquilo. Você pode ter um episódio de muita agressividade ou do oposto disso, de um choro descompensado. Isso também é bastante comum. Então, é a demonstração de forma desproporcional do cólera, daquele conteúdo pior que o sujeito tem dentro de si. Então, esse é um episódio bastante danoso. Isso pode causar bastante impacto para o ambiente, para o convívio social, para o convívio familiar, e que também precisa ser acompanhado. É um gatilho de que talvez aquele sujeito... Isso, por vezes, é um pedido de ajuda. Aquele sujeito está em automático. Ele, por vezes, não se dá conta de que aquilo está acontecendo. Está fora de tom. Agora, doutor, antes da gente seguir, algumas dessas coisas que a gente está falando aqui, desses indicadores, podem ser desculpados pela pessoa que sente, pelo temperamento. Ah, minha personalidade é assim, eu sou mais irritado, eu sou mais explosiva mesmo. A gente não está falando disso. A gente está falando de uma mudança de comportamento que vai mostrar esses indicadores, né, doutor? Perfeito, perfeito. Existem formatações de personalidade. Existem algumas pessoas que são mais irritadiças no modelo natural. Não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando de uma alteração brusca de comportamento. Ou seja, um sujeito que até ontem era afável, era amável, e que, de repente, se demonstra na relação com os outros extremamente irritado. Esse é um ponto de atenção. Isso pode ser um indicador de que o sujeito precisa de ajuda, de que aquela pessoa precisa de suporte. Ok. Doutora, a outra portinha aqui que a gente quer mostrar agora seria da ansiedade. É interessante esse aspecto, porque estamos falando aqui do Brasil, a Organização Mundial de Saúde pontua que o brasileiro tem mais indicador de ansiedade, mais propenso a sintomas ansiógenos do que o resto do mundo. Ai, ai, ai. É assim que nós nos colocamos. Então, pensamos que é extremamente importante. Esses somos nós, né, uma população ansiosa. E quando a gente fala de ansiedade, o que a gente está falando? Nós estamos falando de impaciência. Nós estamos falando de pré-ocupação, de se ocupar-se de maneira anterior e desnecessária. Então, é imaginar que o sujeito impaciente, ou desculpe, o sujeito ansioso, ele está 100% do tempo com uma sensação de que tem algo faltando. Ou pior do que isso, com uma sensação de que está à beira de que algo aconteça. E essa tensão cotidiana é extremamente devastadora. É você se sentir pressionado 100% do tempo. Sabe aquela sensação positiva que a gente tem, sei lá, pequenininho, quando a gente vai fazer uma excursão da escola, aquele dia que você não dorme direito, que você está ansioso? Imagina você viver isso 100% do seu dia. Porque aquela situação de não dormir à noite para a experiência da viagem com a escola é uma noite. O sujeito ansioso experiencia essa ansiedade 24 horas por dia. É esgotante. É, é esgotante. Doutor, olha esse outro indicador aqui, olha. A falta de concentração. E isso agravado, realmente, a uma sociedade que está acostumada a olhar o celular enquanto espera o ônibus, enquanto faz o macarrão, enquanto faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, a gente tem... A sopa está engrossando o caldo aqui, doutor. Exatamente. E é interessante que você traz o exemplo do celular, né? Quanto hoje a gente percebe as pessoas... Por exemplo, sei lá, você está numa viagem, as pessoas não estão curtindo a viagem. Elas estão curtindo a viagem a partir do celular. Eu curto primeiro a foto do que a experiência que eu tenho ali, num show, em qualquer atividade. Então, é interessante imaginar que quando a gente fala de falta de concentração, nós estamos falando de uma baixa de produtividade. Nós estamos falando de uma incapacidade momentânea do sujeito em dar foco àquilo que é importante. É quase que uma tensão flutuante. Eu não consigo fixar a minha atenção em uma única coisa. Eu preciso de estímulos mútuos. Isso também denota uma certa ansiedade. Essas coisas, geralmente, caminham de forma conjunta. O próximo indicador, o senhor deu uma comentada aqui como, talvez, o resultado da ansiedade. Mas chegou uma pergunta sobre isso que eu quero trazer nesse momento. uma interação aqui com a gente, da Suelen Ribeiro. Ela disse o seguinte, estou há seis dias com insônia. Não aguento mais ficar sem dormir. É desesperador estar extremamente cansado e não conseguir dormir. O que eu posso fazer? Olha aí, doutora, Suelen pedindo socorro. Seis dias de insônia, de fato, não é uma situação pontual. Você ter uma noite mal dormida não é necessariamente preocupante. Seis dias ininterruptos de insônia é, de fato, algo preocupante. Então, minha recomendação aqui é procurar ajuda profissional. Vale pensar, e para a gente entender insônia ou qualquer alteração do sono, porque pode ser o excesso de sono ou a ausência de sono, que o sono, ele é reparador. Nós precisamos do momento de sono para a reparação da nossa vida cotidiana. Não ter este momento de reparação é danoso em vários aspectos. Não só na saúde emocional, mas também na saúde biológica. Os impactos são transversais. Então, nesse caso, seis dias de insônia, seguramente, é algo que precisa de acompanhamento profissional. Minha recomendação aí é buscar o acompanhamento médico e o acompanhamento psicológico. Essa insônia, com um tempo tão prolongado, precisa ser acompanhada. E só o tema da insônia, as alterações do sono, em geral, precisam ser observadas. A gente não está falando aqui só da ausência de sono, mas o excesso de sono. Por exemplo, quando eu comentava há pouco, quando você me perguntou dos transtornos emocionais, a depressão. A depressão vai ocasionar um desinteresse pela vida. Lembra que eu comentei de uma percepção de uma vida cinza? O sujeito pode ter uma desconexão com a vida, se tornando mais sonolento, mais apático. Então, essa intensificação do sono também pode ser um sinal de atenção. Se você tem alguém aí do seu lado que demonstre esse tipo de comportamento, essa intensificação do sono, dormir excessivamente, dormir de dia, dormir à noite, essa apatia, isso pode ser um indicador de que essa pessoa precisa de ajuda. Doutor, o último aqui de hoje, indicador, seria o estresse, que está muito relacionado com vários desses indicadores que o senhor mencionou aqui hoje. Nem sempre a gente consegue lidar com as situações da nossa vida, porque tem estresses que são evitáveis e outros a gente não pode fazer nada, respeita a não ser respirar fundo e encarar. Você está correta, Teru. Eu fico imaginando que, por vezes, o estresse não é evitável, mas o bom caminho, em termos do manejo, é imaginar como lidar, já que algumas situações vão acontecer ou sim ou sim. Então, menos preocupa o estresse, mas mais preocupa como o estresse impacta em você. Então, atitudes positivas, momentos de pausas, atividades que sejam produtivas e prazerosas para o sujeito, para que você possa ter momentos de reparação do seu nível de ansiedade, do seu nível de tensão, vão ajudar. Mas é imaginar que o estresse, numa sociedade como a nossa, no nível de pressão que a gente vive, culturalmente, é difícil de imaginar que a gente vai eliminar. Agora, o desafio aí é imaginar como lidar de uma forma mais positiva, mais positiva, ou seja, deixando-se impactar menos pelo estresse ou pela forma como o estresse produz comportamentos inadequados em você. Tá certo, doutor. Tanto tem para ser dito sobre esse assunto, a gente precisa realmente parar um pouco para analisar, analisar como a gente tem levado a vida com os nossos familiares, com os amigos do trabalho, com a nossa produtividade, para descobrir onde está o ponto que precisa de mudança. Agora, a gente faz um parênteses aqui na nossa conversa para conversar com a nossa repórter, Anamim Tureta, que está acompanhada da Maria Elizabeth e vai contar um pouquinho para a gente como é que ela tem enfrentado ou como ela enfrentou alguns dos problemas emocionais. Boa tarde, Anamim. Tudo bem? Oi, Teru. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês que estão acompanhando a gente no Vida e Saúde. Pois é, eu estou aqui com a Beth. A gente já está se chamando aqui por apelido. Já estamos íntimas, né, Beth? Boa tarde para você. Boa tarde, meu bem. Ô, Beth, conta para a gente um pouquinho da sua experiência. Quando foi que você começou a ter problemas emocionais? Então, quando o meu filho faleceu, né, há 10 anos atrás, eu comecei a tomar um antidepressivo, porque eu não conseguia nem dormir, né? Então, eu precisei tomar. Mas, logo em seguida, depois de dois anos, eu parei com esse remédio. Parei, aí eu voltei a trabalhar, né, vendo pessoas, amigos, né, todo, eu parei com aquilo ali. Só que agora, eu voltei a tomar. Então, aí nessa época, você procurou uma ajuda médica que te deu todo esse amparo, né, te mostrou qual medicamento tomar, por quanto tempo. Mas você falou que, depois de anos sem tomar esse medicamento, precisou voltar a tomar. Por quê, Beth? Então, eu estou muito, assim, nervosa, tive muito medo, né, e eu vi que estava voltando aquela depressão que eu tive antes, né, essa crise que nós estamos passando, né, as pessoas, as notícias, né, que a gente deveria procurar ouvir notícias boas, não notícias ruins, porque a gente já sabe o que está acontecendo, né. Então, para que eu ficar vendo aquilo todo dia, todo dia. E a senhora precisou, assim, o que a senhora começou a sentir quando veio, então, esse período de quarentena, de pandemia? O que a senhora começou a sentir? Primeiro, meu humor que parou, né, eu sou uma pessoa muito alegre, eu gosto muito de brincar, quem me conhece sabe disso muito bem. Então, eu comecei a me sentir desprezada. Eu achava que ninguém gostava mais de mim, eu comecei a chorar demais. Aí, foi um dia, eu falei, agora eu vou cuidar de mim. Cheguei e falei para a doutora, a doutora lá no posto, onde eu trabalho, doutora, passa um remédio para mim que eu não estou bem. Eu acho que daqui a pouco estou atacando as pessoas, né? E eu vi que eu estava chegando no meu limite. Mas a senhora falou também que além de procurar essa ajuda profissional, teve uma outra ajuda que a senhora procurou também. O que foi? Ah, sim. Primeiramente, Deus, né? Eu procurei a Deus. E procurei, eu sei que meu corpo, a minha matéria não é minha, né? Deus está comigo. E foi Ele que me deu força, tá? Em tudo que eu passei, só Ele que me deu a força. Foi Ele que me indicou o caminho, né? Porque além da gente procurar o médico, a gente também tem que se amar. A gente tem que se amar para saber se cuidar, né? É verdade. Obrigada pela senhora ter compartilhado com a gente um pouquinho da sua história. Está no caminho certo, Abete, gente. Procurar Deus, procurar também um profissional para poder orientar a gente e cuidar da saúde da gente para a gente voltar a ter aí uma convivência boa, a gente se sentir bem, né? Eu volto com você no estúdio, Teru, com essas dicas maravilhosas aí. Anamim, muito obrigada. Obrigada a Abete também que compartilhou com a gente. Representando, gente, um monte de pessoas como você que mandaram interação aqui para a gente, que tem sofrido, que tem lidado, que tem buscado ajuda. Mas, doutor, chegaram aqui duas interações que eu quero trazer nesse momento porque são representativas também. A Débora de São José dos Campos disse tem vários tipos de problemas psiquiátricos, desde ansiedade à depressão. Isso pode ser genético ou adquirimos com o tempo. Um beijo, Débora. Obrigada pela participação. Legal. Débora, obrigado pela sua pergunta. A ciência não é conclusiva nesse sentido. Existem evidências científicas que relatam alguma predisposição genética para alguns tipos de transtornos mentais. Contudo, o meio influencia bastante. Os aspectos experienciais e até como o caso da senhora que comentava há pouco, um trauma vivido, uma experiência traumática pode ser desencadeadora de problemas emocionais, como foi o caso da reportagem que a gente assistiu há pouco. Infelizmente, aquela senhora perdeu o filho e a partir daí, alguns eventos começaram a impactar a vida cotidiana dela. Então, Débora, respondendo a sua pergunta, existem algumas evidências, sim, que acreditam em um certo teor genético de alguns transtornos, mas o meio, ele é também decisivo neste processo. As influências, as experiências que cada um de nós vai experienciando durante a nossa vida. Muito bem, Débora. Desistir jamais. Bora procurar ajuda e fazer o que você puder fazer por aí também. Chegou mais uma interação, doutor. Mais um pouquinho só do seu tempo. Eu vou precisar da Sônia. Olha, eu sou muito irritada e sem paciência, ela diz. Vivo uma guerra com minha família. Gostaria de ser diferente. Como trabalho à noite, não tenho muito tempo para cuidar de mim. O que devo fazer? Olha aí, uma pergunta também muito pertinente, doutor. Excelente pergunta. E, assim, tempo, né? O fator tempo é sempre um grande dificultador deste processo. A gente já tem a estigma de que buscar ajuda na perspectiva de saúde mental é sempre um desafio na nossa cultura. Quantas vezes a gente ouviu, né? Do tipo, para de chorar. Isso é bobeira. Alguém que tem depressão. Não, você não está... Não é nada. Isso é uma bobeira. Então, já tem uma cultura que minimiza estes sintomas. Então, quando eu escuto essa pergunta e vejo que a questão do tempo é um fator, a gente precisa arrumar tempo. A entrevista anterior comentava, né? A entrevistada anterior falava a gente precisa se amar. Então, você precisa se colocar como prioridade. É imaginar que você já está sentindo isso no seu entorno, nos seus amados, os seus familiares. Você tem já demonstrado dificuldade no relacionamento com essas pessoas. Então, é imaginar que você vai ter que encontrar formas, mesmo com essa jornada diferente, porque você trabalha à noite, etc. Encontrar formas para que você viva momentos produtivos, momentos de qualidade. E aí, o desafio é, não precisam ser muitos momentos, mas que os poucos existentes sejam de muita qualidade. E, obviamente, busca ajuda, né? Por vezes, é muito difícil dar os primeiros passos sozinhos. Um profissional adequado vai te ajudar e vai te apoiar nesses primeiros passos. Com certeza. Doutor Gláber, o tempo ficou muito curto para falar tudo o que a gente planejou por aqui, mas eu quero te agradecer por hoje e já deixar aqui as portas abertas para uma próxima oportunidade de falarmos mais sobre saúde emocional. Obrigada, doutor. Eu é que agradeço a oportunidade e que bom ver um espaço como esse para discutir um tema de grande relevância. Eu que agradeço. Boa tarde a vocês. Boa tarde. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas já se prepara aí para suar a camisa. A Tânia Santos já está aqui, aquecida, louca para fazer você ficar em forma com a Certe o Passo. E ainda hoje tem receita de frutas grelhadas com farofa. Olha aí que linda essa receita para você também arrasar em casa. É já já, gente. Tânia Santos já está aqui,